e agora na liberdade a mensagem do dia mensagem do dia quantas vezes você já olhou para alguém e achou semelhante a você quantas vezes você viu um lugar e achou que lá lhe cabia mas logo com a convivência e o passar dos dias muitas vezes percebemos que o outro não tem nada a ver com a gente que aquele lugar ou situação não tem nada de parecido com a gente a gente passa por isso inúmeras vezes na vida porque acabamos enxergando o mundo com o que temos dentro de nós e algumas vezes nós confundimos esse olhar nem sempre alguém que é semelhante a nós em alguns gostos jeitos terá também os mesmos princípios e valores vai sentir o mesmo que sentimos vai ser recíproco ao que queremos porque o outro não é uma extensão de quem somos e a gente precisa aprender que as semelhanças que nos aproximam servem justamente para que a gente veja de maneira real quem o outro é sem expectativas e projeções que criamos porque nada é mais humano do que aceitar o outro na sua particularidade porque nada é mais bonito do que quando alguém também nos aceita como somos e com todas as diferenças que carregamos porque o bom da vida não é quando alguém é semelhante a você por fora mas quando se parecem por dentro pense nisso e procure ser feliz porque eu continuo acreditando muito em você liberdade mensagem do dia mensagem do dia